E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, gente, a gente vai numa caçadinha na Feira do Rolo de São Bernardo, só que é uma caçadinha bem diferente, só de instrumentos musicais. Pois é, gente, esse vídeo ficou top, muita gente pediu pra mim e eu resolvi fazer esse vídeo fazendo essa caçadinha. Vou mostrar o preço de tudo, mostrar todos os instrumentos que eu encontrei lá, beleza? Espero que vocês gostem, gente. Antes de tudo, tá vendo esse joguinho de ferramenta aqui, esse kit de ferramenta? Olha que top essa caixinha, uma caixinha bem compacta. Isso aqui, gente, é uma mão na roda, viu? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha só, gente, olha que linda. Isso é uma mão na roda, você precisa ter uma dessa aqui no porta-luva do seu carro, em casa, entendeu? Sete pratos com isso aqui. Então, eu tô sorteando ela lá no meu Instagram, arrobajogepassarote. Você vai entrar no Instagram, me seguir lá, você vai clicar nessa imagem aqui, ó, tá vendo essa foto? Tá aí que tá essa foto da caixinha e o nome sorteio. Você vai clicar nessa foto, curtir a foto e comentar marcando o amigo. Como é que comenta marcando o amigo? Você vai colocar arroba, por exemplo, se você fosse me marcar, você vai colocar arroba, Jorge Passarote e comenta. Aí você já vai estar participando. Claro que você não vai me marcar, né? Você vai marcar outra pessoa, porque se a pessoa que for sorteada me marcou, ele não vai ganhar, porque ele vai marcar eu mesmo. Aí não dá, né, gente? Então, marca várias pessoas. Uma pessoa por comentário, não vale marcar várias pessoas. Tá todas as regrinhas lá na foto, beleza? Então, espero que você participe e uma boa sorte pra você. Te espero lá no Instagram, beleza? Então, vamos pro vídeo que a caçada tá top. Ó, esse violãozão, gente, da Igor. Esse é Igor, né, campeão? É Igor, essa marca? É Igor, Igor. Eu tenho um saco dessa marca, um saco soprano. Vamos parar no meio, vamos trocar. Ah, isso aí é um violão ou uma viola? É um violão de 12 cordas. Ah, é um violão de 12 cordas, ó. Ele tem um monte de cordas ali, gente, ó. Não tinha visto direito, não. Tem uma clarineta ali. Aquela clarineta tá com... A clarineta tem 50 anos de madeira em si bemol. Caraca, 50 anos a bicha? Estão dizendo que... Mas se eu comprar ela, vem o... Se eu comprar ela, vem o... A certidão de nascimento? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Ô, valeu. Abaixo da tabela. Deixa eu falar, se eu comprar a clarineta, vem com a... Com certificado de nascimento. Ó, certidão de nascimento? Dessa feira do rumo. Deve ver. Só vê qual o cartório com eles, sabe? Da hora, hein, meu. Eu tô aqui hoje. Ô, valeu, hein. Essa clarineta aqui, ele já sabe até de pouco. Todo domingo... Ó lá, a clarineta. Quanto que é a clarineta? 600. 600. E esse violino aqui? 500. Eu já tive um violino da Nurisson, conhece? Aquele, né? Nurisson. Vamos falar, esse é o Frontier. Eu já tive um, Nurisson. O Nurisson e Roma. Esse é o Frontier. Eu já tive um deles, de cada um. Nurisson e Roma. Eu já tive um de cada um, Nurisson e Roma. Da hora, hein. Cadê ele matar o cara? Não, é sério, pô. Eu conheço um pouquinho da música também, hein. Ali, ó, você tem um Bombardino. Aquele Bombardino é quanto, o Bombardino? Em Si Bemol. Si Bemol. Si Bemol? 800. 800 o Bombardino, ó. Top, viu, gente? O cara só tem Relíquia. Tem bastante... Tem esses rádios antigos, sabe? Ó lá, ó. Bichão, coisa mais linda. Tem até um tripézinho pra você colocar o... A partitura, o método, alguma coisa aí, ó. Entendeu? Top demais, viu, gente? Vamos andar. Hoje é só instrumento, hein, gente? Nesse vídeo aí, ó. Vamos garimpar instrumento na feira, hein? Fechou? Vamos estourar no meio. Deixa eu ver. Robin. O cavaquinho Robin. Vocês conhecem aí, ó. Olha que top. Lindão, hein, meu? Tá na caixinha em tudo. Essa caixinha é originalzinha dele, né? É, mano. Tá bonito. Ele tem entrada pra caixa, né? Não tem tudo. É elétrico, né? É elétrico, ó. Quanto que tá? Eu tô pedindo 800. 800. É da Rocine o nome? Rocine, modelo concertista. Modelo concertista da Rocine, gente, ó. Tá pedindo 800. 700 reais, leva. 700, leva. Você tá todo domingo aqui? Todo domingo. Torando tudo, hein? Olha que coisa linda. Lindão, lindão, viu? É elétrico. Ó. Top. Da hora, hein? Top. Então 700, quanto leva, gente? Olha aí, ó. Mais um instrumento registrado aqui, ó. Custa 2,300. Custa 2,300 na loja. No site. No site. É caro, hein? Coisa linda, hein? Top demais, hein? Vamos que vamos, gente. Aí aqui, ó. Nessa outra banquinha. Tem uns... Um teclado da Cássio. E esse teclado é seu? Nossa. Nossa, 80 reais. 80? Mas tá funcionando? Sim. Caraca. Não tem a fonte. Ah, não tem a fonte. Porque o que meia é toda a 2. Olha que louco, gente. Tá barato, hein? Se estiver funcionando tudo ok, tá funcionando, né? Garantido. Olha. Linda, hein, gente? Isso é antigo. É o Cássio. É o Cássio. É marca boa. Eu conheço esse teclado. Show de bola, hein? Olha as teclas aí. Tudo inteira. 80 pau, ó. Tecona tudo, ó. É, galera. Feira do rolo, tá? Evoluindo aí, ó. Então vamos que vamos, gente. Valeu, campeão. Boas vendas aí, viu? Tamo junto. Ô, campeão. E esse burrinho aqui, tá quanto? Tá funcionando, ó. Tá funcionando? Tá. Olha. Mas ele não... Ele só funciona os coelhos... Os dois lados, ó. Faz assim. Aqui é só piano. Ah, entendi. E aqui é música. E quanto que é pra torar no meio? Quanto que é? Conheceu? É o momento que é cinco. Cinco. Cinco, não? Cinco. Não é dez. Não tora no meio, não? Cinco conto, seu negócio. Tora no meio, não? Hã? Tora no meio? Cinco conto. Não tora não, né? Cinco reais. Olha, olha. Olha, olha. Olha, cinco. Olha. Tá afinadinho? Tá afinadinho? Tá. Tá? Deixa eu ver aqui. É, tá afinado. Vamos ver aqui agora. É, o sustenido e os bemol não tá funcionando não, ó. Os de cima. Eu vou levar isso aqui, viu? Vou torar no meio. Levar pra minha filha lá treinar um pouquinho. Vou levar. Pegar o cincão aqui, ó. Ela não quis torar, mas o cincão já tá valendo, viu, gente? Um precinho bom. Vamos que vamos, hein? Torei já um negocinho aqui, ó. Olha esse aqui, gente. Que da hora. Rapaz, esse é um... Cássio também. Esse aqui parece que tem mais função do que aquele outro que a gente filmou ali do outro lado, né? Olha que top. E esse aqui tá garantido, né, ó. Tem até, ó. A escalinha, ó. Oxe, peraí. Por que que deu um tom? Olha, todas as teclas funcionando, ó. Olha, vamos ver os bemóis sustenidas. Ah, galera. Top demais, bichão, hein? Funcionando todas as teclas. Olha só aqui. Olha só. Quanto que tá aqui, campeão? 150. 150 vai com tripézinho e tudo esse negócio aí. Não vou ter problema. Não vou ter problema. Mas aí a gente... Vai com apoio e tudo, gente. 150, hein? Da hora demais. Valeu, campeão. Boas vendas aí, viu? Estourar tudo na emenda, gente. Show, hein? Só instrumento top hoje aqui, gente. Olha só pra isso aqui, galera. Olha que coisa linda, né? Ô, campeão. E aqui? Tá funcionando? Tá funcionando perfeito. Que coisa linda, gente. Ela tem o... Pra tocar vinil aqui, ó. Pra trocar as fitas. Olha só. É. Duzentão. Duzentão. Antiga, bicho, hein? Antiga. Olha que linda. É. Olha que linda, galera. Na loja você chegava pra comprar um... Meu Deus. Isso é uma chave, hein? É uma chave, hein? Linda, linda, linda. Que madeira. Olha que pole box. Carinho. Que top, gente. É jogo de mala. E olha o jogo de mala. Esse jogo de mala aqui, campeão, é quanto? Esse é 150. Esse é lindo, hein? São quatro malas. Antigão, gente. Ó. Então você leva a mala e o negócio aí e ganha um descontinho, né? Diga, hein? Leva a vitrolinha e as malas. É que é isso aqui na conversa. Chegar aqui e falar tora no mês, você já dá um descontinho, né? Já dá um desconto já. Aí sim. Valeu, campeão. Boas vendas aí. Tamo junto. Ó, a vitrolona. Show. Ó, o rapaz tá vendendo o violãozinho aqui, ó. Olha, o cara manja, hein? Uma palhinha aí pra nós. Imaginada, imaginada. Eu acho que é um ré. É um ré? Não. Olha. Dó. Olha aqui, gente. Esse é um... Mostra aí pra nós. Esse aqui. Deixa eu ver aqui por dentro. Ó, é um tonante. Bonito. Mas é um dos mais antigos, né? Dá pra ver, né? É original. É original? Original. Quanto? 150 pra vender barato. 150 vendendo barato. 150 pra torar no meio, né? Olha. Tôrando no meio o violãozão. Bonito, hein? Ele tá um pouquinho empenado. Tá um pouquinho empenado? Tá. Deixa eu ver. Você vê pelas cordas aqui, ó. Ah, é. Tá meio empenado. Tem que pegar um nível pra... Como é que vê aí se tá empenado? É no esquadro? Nível? Como que é? A altura da linha aqui, ó. Tá vendo aqui? Ah, entendi. Aqui tá bem alto, né? E ali um pouquinho, mas ele tem que tá igual. É. Ah, entendi. Tá vendo ali, gente? Ele tá bem alto ali. Você falou 120, cara. Que o cara te ofereceu ali. 120? 120? 120 entrega, não? Fé da venda, não, homem. Fé da venda, não, homem. 130, eu te dou melhor agora, se você quiser. Fé ali, não, homem. Dá 140, eu quero que ele dê. Dá pra cá, hein? Segura aqui um pouquinho. Tá cheio de barneiro, tá aqui. Aqui do lado aqui, não tem? Pronto, aí. Você vai pegar um dinheiro aqui, dois minutos. Você vai pegar aí, tudo? Não, será? 130, torou no meio. Torou no meio, hein? Valeu, hein? Torou no meio o violão, olha aí, ó. Já vendeu. Tô motivando. Gente, olha pra isso aqui que eu achei aqui também. É um D, é um... Como que é a marca aqui? Opa, o cara tem até uma caixa aqui, gente, ó. Rapaz, tá vendendo também caixa... Caixa ECO Power. Ah, Vimari, será que tu vai estourar o áudio aqui, não? Olha, 650 e essa aqui 680. Olha a caixona aqui bonita aí, ó. Dois microfones. Dois microfones. Câmera de ECO. Câmera de ECO. Controle de voz. Rapaz, você... Tem drive. Tem tudo, tem tudo. Tem microfone com fio também, sem fio. Olha, sem fio, ó. O homem tá falando. Pode filmar o senhor? Pode. Olha lá, ó. Sem fio, microfone, as caixinhas funcionando. Isso, bateria. Liga na bateria, carrega a bateria, depois leva pra piscina, pra onde quiser. Qual a durabilidade da bateria? Dizem até oito horas, mas eu até hoje, sem terminar, eu não usei umas quatro horas. Ah, legal. Top. Olha aí, gente. Mas aqui também é uma chada, hein? É, isso é relíquia. Ó, deu o vento. Italiano. Mas aqui tá a indústria brasileira? Sim, mas é a importação vem pro Brasil, ali perto da Santa Figiene, na Aurora. Ah, entendi. Aí só chega aqui e eles colocam só a... Não é fabricado aqui, não. Não, não, não. Mas assim, a tecnologia é italiana. É, ele só tá meio toradinho atrás. Pra quem gosta de restaurar é bom, né? Torar ele lá atrás aqui. É, já tá vendendo mais de quanto pra... Quanto tá pedindo? 180 reais. 180, gente. Tem que trocar a traseira dele aqui, ó. Isso aí. Da hora, hein? Da hora. Então, beleza, meu querido? Beleza em você também, né? Boazinha daí, viu? Obrigado, meu amigo. Violão top, hein? Bom trabalho. É nóis. Tamo junto. Olha só isso aqui, gente. Ô, cê testou aqui? Tá funcionando, mano. Isso aí. Só que os botão aí tá meio pulando. Ah, perdeu a molinha, né? Perdeu a molinha, mas tá tudo funcionando. É que eu testo que tá mesmo. Quanto que é? Olha. Que erigue. Isso é bom, hein, gente. É tipo um órgãozinho, né? 60? É, 60. Olha, gente. Sessentinho, ó. Legal, hein? Diz ele que tá funcionando. É um negócio originalzinho, ó. O cabo. Ó. Dá hora, hein? E aí, gente? Quem vai vim torar aí, ó? Show de bola, hein? Vamos que vamos. Ó, gente. Achei outro aqui igual, ó. Só que esse tá com as teclas boas, né? Tá vendo? Quanto que é aqui, campeão? 70 reais. Setentinha. Aquele lá tá 60. Chegou, já vai. Chegou, é? 70 reais. Chegou, já vai. Aí sim, hein? Torou, foi tudo. Chegou, já vai. Chegou, já vai. Olha aí, gente. Igualzinho aquele outro. Setentinha. Top, hein? Gostei disso aí, ó. É bom pra decoração também. Quem gosta desse tipo de instrumento. Então, gente, pra quem gosta de instrumento aí, tem bastante instrumento na feira também, viu? Olha essa sanfoninha aqui, gente. Que da hora. Olha. Tá funcionando, caprinho? Ou é só pra enfeito? Ah, aí toca. Toca? Rapaz. Ó, deixa eu ver. Quanto? Quanto que é ela? Toca aí pra nós ver. Aí sim, ó. 20 reais. 20 reais. Pra torar no meio, hein? Olha aí, ó. Torar no meio. Sanfoninha top, gente. Bezão leva, pra jogar fora. Olha aí, ó. Pra queimar mesmo, hein? Aí sim, hein? Sanfoninha da hora. Gostei. Valeu, campeão. Tamo junto. Pois é, galera. Então, essa foi a caçadinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gente, se você gostou desse conteúdo, dessa caçadinha de instrumentos musicais, deixa aí no comentário, falando que você gostou. E também, se você quer dar uma sugestão aqui, né? De caçada, uma sugestão aí pra um conteúdo bacana, um nicho legal. Ah, computador, isso e aquilo. Meu, comenta aqui embaixo. Fala qual é o conteúdo que você quer ver aqui no canal, que a gente garimpa nas caseiras do rolo, tá bom? Gente, não esquece de ir lá no Instagram, tá? Arroba Jorge Passarote. Comenta nessa foto aqui, ó. Pra você estar participando desse sorteio, desse lindo joguinho de chave aqui. Muito top mesmo, tá bom, gente? Então, muito obrigado a você que assistiu. É sempre um prazer, gente, estar aqui fazendo um vídeo pra vocês. É gostoso demais. É uma coisa que a gente aprende a gostar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado também, tanto quanto eu. Foi muito top, gente. Gostei demais dessa caçadinha. Tive até uma parinha lá na gaita, vocês viram que top também? Gostei demais. Enfim, um forte abraço a todos. Até a próxima. Bota a Torana aí no like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo. E é isso aí. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Obrigado.